E se a gente misturasse Tony Hawk com armas e desafios e, mano, é isso. Esse é Roller Drome, eu recebi agora há pouco aqui, aqui, mano, e eu joguei um pouquinho, e ele é muito legal. Quando eu vi esse jogo, eu vi pelo visual dele, eu achei uma gameplay esquisita no trailer e tal, mas jogando, velho, isso é muito legal. E é isso que eu falei, é uma mistura de Tony Hawk com os desafios, uma guerra e tal. O jogo tem toda uma história, né, não tá traduzido em português, o que é um ponto ruim, mas não precisa, tá? Mas, resumidamente, tipo, rola esse evento aí, e a ideia é que é um evento pra atrair a galera, e aí as pessoas mudam de vida quando participam desse evento, né, né, né. Eu tô no primeiro, na primeira etapa ainda, né, no opening stage, eu joguei os quatro primeiros mapas. Com certeza deve ser um jogo que eu acho que deve dar pra zerar rapidinho, deve ser, tipo, mano, uma, duas sentadinhas, você deve zerar o game. Mas os mapas têm desafios, que nem Tony Hawk, sabe, eu lembro quando você entrava no mapa do Tony Hawk, você tinha um tempo, e você tinha que, sei lá, tipo, pegando skate no mapa, ou você tinha que fazer uma manobra X no lugar Y. Então, de acordo com o que você vai jogando, essa é a ideia, tá? Mas você tem também uma questão de combate, então o seu personagem tá armado, e os inimigos vão atirando em você, você tem que fazer as manobras, desviando e tudo mais. Mano, umas mecânicas bem maneiras desse jogo, tá? Disponível pra Playstation, Xbox e PC, pelo que eu vi ali, eu não vi Switch, não lembro se tem Switch, mas enfim, dá uma olhadinha aí, talvez tenha. Ele é bem simples, bem levinho, roda muito bem. Então, vamos lá, é o seguinte, eu decidi pegar esse terceiro mapa aqui, eu acabei de fazer ele, eu não joguei tão bem, você pode ver que eu tô devendo algumas missões ainda. Então, por exemplo, eu tenho que matar o sniper do topo, eu tenho que coletar umas moedinhas de combo, mas vamos que vamos, vamos só jogar, e eu vou mostrar pra vocês. Então, a primeira vez que você entra no mapa, mano, você vai ter que dar um jeito de passar, e pra passar do mapa, você precisa matar todos os inimigos. Pra liberar novos mapas, você precisa fazer os desafios, tá? Então, por exemplo, né, então eu comecei aqui no mapa, né, tem vários cenários, e aí você começa, e aí, mano, logo de cara aqui, ó, já tinha um sniper ali atirando em mim, eu já vou matar esse cara aqui. Você tem uma espécie de slow motion, né, sniper mirando em mim, já vou chegar nele, inclusive. O sniper precisa de dois tiros, eu tô de 12, né, mas se você quiser, você tem outra arma também. Ó, eu tenho a pistolinha, e é bom que essa pistolinha aqui eu dou uma rasgada. Tá, nossa, Pati, mas suas munições são infinitas, o que que tá acontecendo? Não, na verdade... Ai, caiu. Na verdade, pra recarregar a munição, você precisa fazer essas manobras. Então, ó, observa ali no canto esquerdo inferior, que eu tenho, é... Que a minha munição, conforme eu vou... Hum, aqui não vai dar pra matar esse cara, não, eu preciso pegar ele numa só, mano, senão ele me ferra depois. E como eu falei, ó, vocês podem ver que tem uma pegada meio Tony Hawk mesmo, né, rapidão e tal, umas skills bem rápidas. Só que de patins, né. Acho que esse é um fator que dá uma diferenciadinha aí, né. Importante citar. Mas você pega a grind... Hum... Esse aqui eu já errei de novo, o ideal é matar aquele maluco ali na base do tirinho, né. Esses caras aí, eles... Ó, tem uns que... Esses grandões, eles tem um escudo e eles mandam foguete, né, então... Você tem que desviar do foguete deles, ó, e explodir no ar. Mano, é muito legal. É aqueles jogos que você fica se sentindo fodão, saca? Sabe aquele jogo que quando você pega a mão, você fica se sentindo muito fodão jogando? Tem um dodge, né, tem uma esquiva, né, um... Tem elementos no mapa que você pode interagir. Então, assim, o por si só, o matar todos os inimigos e tal, já é... Já não é muito fácil, tá ligado? Mas o ponto é que não basta matar só os inimigos. Você tem que concluir alguns desafios. Então, por exemplo, um dos desafios desse mapa aqui era fazer um wallride nesse carrinho aí, tá ligado? Então, tipo, você meio que tem que ir fazendo a parada, né, e ir fazendo as manobras. E, ó, eu tenho que pegar essas moedas. Eu ainda tô com essa missão das moedas nesse mapa também. Ah, caí. Droga! Mas eu tava indo bem, mano. Uma das missões, se não me engano, é matar esse cara aqui de cima. Ah, meu Deus! Eu preciso matar um dos snipers na plataforma por cima, tá ligado? Opa, deixei um... Deixei um negócio aí pra trás. Vou mandar pra cá. Eu já vou pegar um mapa mais fácil. Eu peguei um mapa difícil pra vocês terem noção de como que é a parada. Deixa eu ver se eu peguei, inclusive, os cinco. Não, falta, ó. Falta um combo token. E eu não sei onde ele tá. Ah, que fita, mano. Ó, eu tenho que fazer uma manobra ali, né? Então, tem um inimigo, beleza. Como tem um inimigo só, fazendo o tempo também dá umas vantagens, né? Então, eu vou aproveitar pra fazer as outras missões. Eu tinha que fazer essa. Eu tenho que fazer uma manobra ali. É pra direita e F. Beleza. Foi, será? Foi, beleza. E agora, por último, eu preciso fazer 390 mil pontos e matar o sniper do topo da coluna com um tiro por cima dele, né? Que eu não consegui, mas tudo bem. Finalizei aqui essa missão. Então, fiz a missão, tá ligado? Tipo, eu já tinha feito esse mapa, então eu já tinha mais ou menos noção dos desafios. Eu só liberei duas armas ainda, que é a dupla pistola e a escopeta. Mas tem slot pra quatro armas ali. Eu tô ansioso pra ver mais pra frente, né? Eu acabei de receber aqui do jogo e já queria produzir o conteúdo aqui pra vocês, porque é bem legal, o jogo já tá lançando. Então, eu não ia zerar nem nada do tipo, mas talvez qualquer dia a gente brinque um pouquinho numa live. Beleza. Fiz um novo recorde, mas eu ainda tenho coisas pra fazer, né? Tem uma tabela de líderes global, que é bem legal também. Então, se a gente dar uma subidinha aqui, a gente vai ver quantos pontos o primeiro cara fez, né? Então, o combo dele, a nota dele, a pontuação, pra caso você seja desse tipo da galera que gosta de fazer essas pontuações, né? Mas, no caso aqui, eu vou mandar mais uma agora, porque como eu já fiz as minhas missões, agora eu quero mais realmente fazer no menor tempo possível pra melhorar a minha pontuação, né? Melhorar a pontuação, você tem que fazer manobras, né? Você, obviamente... E é aquilo, né, mano? Você melhora a sua nota. Ai, mas já fiz caquinha já, porque eu já perdi o combo consequentemente. Não, eu quero fazer bem. Então, você pode dar um restart e recomeçar, né? Vou tentar mais uma runzinha aqui. O vídeo ainda tá num tempo bom. E aí eu vou... Mano, é muito gostoso o jogo, velho. É muito da hora isso aqui. E é óbvio que você, né, consegue decorar aí o movimento, né? O que seria o melhor movimento pra você. Beleza, agora eu quero recarregar a munição dessa arma aqui. Então, eu vou manter o padrãozinho nela. Tomei um tiro, não deveria. Me lasquei, velho. Mas tava indo bemzão nessa aqui. Eu gosto de jogar no improviso, né? Mas eu acho que o ideal é você... Tomei mais um balaço do sniper. Tem que tomar ali... Tem que ficar ligeiro, né, mano? Senão você morre. Sempre de olho no... Fazer um dodgezinho legal. Nossa, eu tô sem munição. Isso aqui, infelizmente, acontece com uma certa frequência. Você ficar sem munição, né? Porque, às vezes, você se empolga, né? Você tem que realmente... Saber uma rota com a qual você... Passa sempre manobras, né? Mantenha as manobras rolando. Eu preciso jogar também um pouco no controle. Eu tô... Como ele tem tiro, né? Eu queria jogar no mouse e teclado porque... Eu fico mais confiante atirando pelo mouse e teclado, tá ligado? Mas... Seria um jogo também bem interessante de jogar no... No controle, tá ligado? Eu já preciso matar esse cara e aquele ali agora pra eu matar ele. Era o último cara do mapa. E aí eu finalizei ele, mas não foi por cima, né? Então ele até tem uma missão que eu não tô conseguindo. Eu não sei. Teve uma vez só que eu consegui fazer um salto ali, passar ali por cima dele. Mas eu imagino que talvez eu precise de um pouco mais de embalo. Entender um pouco melhor e chegar com um pouco melhor. Vamos ver se minha pontuação melhorou. É... Porque eu tinha uma missão aí também de bater 390k de pontos, né? Eu acho que foi, hein, mano? Ó, bati o meu novo recorde, né? E é isso aí. Beleza, manos. Então, é só pra mostrar um pouquinho pra vocês também a variedade de mapa, né? Esse aqui é um dos mapas da neve. Eu agora, daqui a pouquinho, vou por esse mapa aqui, que é um shopping, né? Aquele, inclusive, que tava ali na tela de loading. Mas eu vou... Não, vamos fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Só pra mostrar pra vocês a variedade. Ainda tem mais quatro etapas ali, né? Eu tô curioso, mano. É um jogo interessante. É um jogo gostoso de fazer. E eu queria muito experimentar. Na verdade, eu não queria... Quando eu vi esse jogo, eu não botei muita fé. Mas dias eu vi um review. O review dele num site. E os caras falaram, mano, o jogo era muito bom. Will it be a bone present hold control? Ah, isso aqui é uma coisa já que eu não sabia, ó. Então, eu posso dar o S-drop, né? Ah, de tempos em tempos, né? O jogo, ele manda a gente... Nossa, aqui é muito importante, mano. Eu não fazia ideia disso aqui. É pra você, literalmente, cair, né? Na rampa, ó. Pô, isso aqui era muito importante, jogo. Você tinha que ter me citado isso antes, mano. Tudo bem, né? Ele tem uma característica bem curiosa, né? Que apesar de depois... Você só aperta o W pra dar impulso, né? E depois você meio que gira... Só gira o personagem, né? Então, é como se o impulso dele já fosse um negócio meio natural. Agora ele tá me falando pra segurar o A quando eu for pular. Ah, isso aqui... Nossa, aqui eu não fazia ideia também, mano. Ó, que aí ele já faz o pulo pelo... Isso aqui eu não sabia. Eu fazia... Quando eu fazia, eu fazia sem querer. Mas isso aqui é interessante também, ó. Então, ó, você vê, ó. A gente meio que só vai indo pro lado, né? E nessa também, ó, eu posso, tipo... Crendo ou não, eu posso girar, né? A vontade aí o mouse, né? Enfim, beleza. Ele tava me ensinando... Isso aqui é alguns detalhes que eu ainda não tinha aprendido, né? Essas aqui são as primeiras etapas. O jogo tá com conquistas. Beleza. E agora vamos pro próximo mapa aí. Eu vou fazer mais esse mapa aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você assistiu até aqui, comenta aí alguma coisa pra eu saber que você não pulou. Que você é correria, né? Eu gosto muito de trazer jogos novos, jogos diferentes. Mesmo o YouTube não ajudando muito na questão algoritmo. Se tem uma coisa que eu gosto é de ter novas experiências quando eu jogo videogame, mano. E isso aqui é exatamente o que eu gosto. Normalmente, ó, ele já me dá a primeira snipada pra eu poder ter uma esquiva, né, ó. Consegui matar esse malucão aí, esse moscão. Tem um míssel atrás de mim, beleza. Caraca, esse aqui não é o espelho, não. Vou já mandar o salto. Tô fazendo bastante coisa de pistolinha, né? Eu preciso dar uma recarregada nela. Já vou puxar essa aqui agora. Dar uma recarregada nesse aqui também. E a gente vai indo, né, mano? Essa aqui é a minha primeira vinda aqui nesse mapa, então... Ó, já vi que dá pra chegar num segundo andar ali, porque eu não sei, né? Mas provavelmente tem alguma coisa ali. Opa, errei feio essa aqui. Tô ouvindo um barulho de míssel atrás de mim. Beleza. Eu tinha que performar aqui um combo de 15. Tem um cara... Esse escudo... Esse aí eu não vi ainda. Vamos lá, eu preciso recuperar um pouco os pontos. Vamos atrás dele. Talvez eu tenha algum jeito de... Foi o primeiro desses que eu matei, mano. Eu não tinha matado nenhum desses ainda. Ai! Isso, mas aqui é difícil, mano. Vamos já garantir isso aqui, né? Tá lá, garoto. Deu um dodgezinho perfeito naquele ali. E apanhei, levei todos os mísseis desse outro, né? Vamos tentar acabar com esse sniper, porque ele pode ser mais chato do que aquele maluco ali, mano. Cada personagem que você mata, eles dropam vida, né? Nossa, lascou a... Cara, é muito difícil, velho. Tentar pegar esses malucos aqui pra tentar pegar a vida deles, né? Então, você tem que pensar nesse tipo de estratégia também. Cara, isso aqui ainda é a etapa de tutorial do game, tá? Não! Não! Não, 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 não. Ai, que raiva quando acaba a munição, velho. Eu não estou usando bem a munição nesse mapa, mano. É isso que tem um slow motion, né? E mesmo assim não é broken, né? Você não fica super forte, né? Beleza, vamos aqui para cá agora. O ideal agora era dar uma recarregadinha na minha munição, né? Tá lá, garoto. Mapa finalizado. Foi difícil, mano. Foi difícil, mas fiz o básico aí, né? Essa é a primeira vez. Agora eu tenho que ir rejogando, vendo os desafios, tentando melhorar a minha gameplay, né? E agora, consequentemente, também eu vou liberar mais novos mapas. Então aqui vem as missões que eu fiz, ó. Matei um Riot Guard com uma Shotgun. Fiz um combo de 15. E venci uma pontuação de 290k. Mas eu tenho que bater aquele 580k ali de pontuação. Para liberar também mais coisas, né? Aí vai me ranquear. Provavelmente vai me ranquear bem mal. Beleza, ali, ó. Puxei quase um Bzinho. Mas o vídeo agora é voltar. Mas se eu der agora um continuezinho, a gente vai ver que vai liberar mais coisas, né? Um pouquinho da história talvez seja contada agora, ó. Liberei o lança-granadas, que já é uma mecânica completamente nova que eu ainda não mexi. E aí vamos para o próximo mapa. Enfim, manos. Esse aqui é bem o inicinho, né? Não é o primeiro mapa, porque o primeiro mapa, o começo é full tutorial. Mas já é um pouquinho do que tem, né? Agora a gente tem uma nova base, mais mapas para ir explorando. Mano, gostei. O jogo é interessantíssimo. E é bem divertido, é bem viciante. Não dá vontade de parar, não. É bem legal, manos. Enfim, se você gostou, deixa o seu like. Muito obrigado pelo carinho aí e pela atenção de todos vocês. Se você não é inscrito ainda, quer conhecer o jogo novo, se inscreve aí. Ou saber de tudo sobre os seus jogos favoritos também. É nóis, tamo junto. Um beijo do Patinho, até a próxima e tchau.